Mil fãs fiéis e como simplificar o seu modelo de negócio para conseguir transformar a sua paixão em um negócio lucrativo Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas e no vídeo de hoje eu quero te trazer esse conceito dos mil fãs fiéis sendo que esse conceito eu aprendi inicialmente com o Kelvin Kelly ele escreveu um artigo bem completo onde ele explica essa ideia com profundidade então aqui embaixo eu vou deixar o link para você ter acesso a esse artigo mas nesse vídeo aqui eu quero te explicar essa ideia do meu ponto de vista de forma simples e prática para que você possa também implementar isso no seu negócio se assim você quiser bom, show de bola, então a ideia é a seguinte muitas pessoas, nós seres humanos tendemos a complicar as coisas tendemos a deixar tudo muito complexo e aí quanto mais complexo for as coisas mais difícil vai ser da gente conseguir implementar isso na nossa vida legal, então quando no mundo dos negócios no mundo de ser bem sucedido nos negócios a gente acha que para fazer um negócio bem sucedido nós precisamos ter milhões de clientes ou milhões de fãs se você tem um canal no YouTube, por exemplo você acha que você precisa ter um milhão de seguidores ou 500 mil seguidores e vídeos com milhares e milhares e milhares de visualização e a verdade é que isso não necessariamente seja verdade na verdade o Kelvin ele explica o seguinte eu vou ler aqui um pedacinho do texto ele explica que para ser um criador bem sucedido você não precisa de milhões de dólares e de clientes para ganhar a vida como artesão, fotógrafo, músico, designer, escritor desenvolvedor de aplicativos, empreendedor, professor, inventor, treinador ele diz que você não precisa disso de milhões e milhões você precisa de apenas mil fãs fiéis Rafa, o que é um fã fiel? bom, basicamente um fã fiel é alguém que vai comprar qualquer coisa que você produzir então vão ter fãs que não são tão fiéis assim que não estão tão interessados em comprar os seus produtos e serviços mas o fã fiel ele gosta tanto do seu trabalho que ele viajaria 300 quilômetros para ver um show seu então essa ideia aqui ela vem lá do mundo da música e ele diz que os músicos muitas vezes eles têm dificuldade de pegar essa paixão e transformar ela em realidade a ponto de ser muito bem remunerado por isso e ele explica que os músicos acham que eles precisam de milhares e milhares e milhares de pessoas que seguem eles para poder viver de música na verdade é que não o que você precisa mesmo é de mil fãs fiéis mil pessoas que viajariam 300 quilômetros para ver um show seu mil pessoas que comprariam qualquer CD que você lançar que comprariam o CD na versão capa dura que comprariam o DVD do show que comprariam um livro que você lançar e isso aqui vale para artesãos vale para fotógrafos vale para músicos, para designers, para escritores para produtores de conteúdo aqui no YouTube qualquer área de interesse que você tenha você consegue criar essa comunidade de super fãs e também de fãs não tão fãs assim mas você vai conseguir ganhar a sua vida você vai conseguir ser remunerado por isso uma vez que você lança produtos e vende para essa galera e aí, se você tem mil fãs fiéis se você ao longo de um ano conseguir construir mil fãs fiéis que comprariam qualquer coisa que você produzir vamos supor que você lance um produto lance um curso, um CD lance alguma coisa por 100 reais ou algum tipo de serviço imagina que você lance esse serviço por 100 reais e mil pessoas compram esse serviço ou compram esse produto nesse caso, você vai ter uma receita de 100 mil reais se você lança um produto de 300 reais você vai ter uma receita de 300 mil reais mas aí é bem importante você ter contato com essas pessoas você ter um acesso direto a elas você ter muitas vezes o WhatsApp delas ou o e-mail delas ou você ter algum outro tipo de comunicação com elas para que você possa avisar elas quando você decidir lançar algum produto e também é bem importante que você mantenha um certo relacionamento com esse público que te segue e que gosta do seu trabalho que gosta do que você faz legal? então vamos lá você já entendeu um pouco da matemática você já percebeu que tá Rafa se eu construir mil fãs fiéis que comprariam qualquer coisa que eu produzir e eu produzir algo e vender algo por 100 reais eu vou ter uma receita de 100 mil reais mas aqui agora que você já entendeu isso eu quero te explicar um pouco mais das ideias por trás disso como começar a desenvolver isso? imagina que você seja um fotógrafo como que você desenvolve isso? imagina que você queira criar vídeos no YouTube falando mais das suas paixões como é o meu caso é um pouco do que eu faço como é que você faz isso? e no final do vídeo eu ainda vou explicar um pouquinho de como que eu realmente implemento isso mas aqui eu já tô dando o passo a passo e você já vai percebendo que de uma forma ou outra é isso que eu faço legal? show de bola então agora que você já entendeu mais ou menos como que funciona os números e esse conceito interessante dos mil fãs fiéis vamos te trazer algumas outras ideias que podem te ajudar nesse processo de construir então essa comunidade essa tribo de pessoas que seguem e são apaixonadas pelo que você faz então a primeira coisa que você precisa entender é que nem todo fã vai ser um fã fiel então talvez você crie essa comunidade e tenha depois de um tempo depois de um certo tempo você consiga fazer ali cinco mil pessoas que te seguem e que gostam do seu trabalho e essa comunidade esses fãs eles podem estar lá no Facebook eles podem estar no Instagram eles podem estar no YouTube eles podem estar por exemplo numa lista de transmissão no WhatsApp eles podem estar por exemplo no Telegram então existem várias plataformas hoje em dia que podem nos ajudar a construir essa base de fãs e que vão seguir o nosso trabalho então você precisa primeiro escolher uma plataforma onde você vai se comunicar com os seus fãs a minha plataforma por exemplo é aqui no YouTube então nesse vídeo ainda eu quero te explicar um pouquinho do meu processo para desenvolver esses meus mil fãs fiéis porque eu também estou usando essa estratégia nesse canal no YouTube nas minhas iniciativas online mas basicamente você cria esse meio aonde você tem contato semanalmente ou diariamente com os seus fãs e você precisa chamar as pessoas para participar dessa comunidade e é assim que você vai ao longo de um mês dois meses cinco meses um ano é ao longo desse tempo que você vai chamando as pessoas para te acompanhar para seguir o teu trabalho se você é por exemplo um fotógrafo que gosta muito de fazer fotos de paisagens você pode por exemplo criar um Instagram que é um aplicativo muito bom para fotos e você vai postando lá diariamente as fotos que você tira ou semanalmente e você convida os seus amigos você convida pessoas que também gostam disso para te acompanhar lá e aí depois de um tempo você vai ter ali digamos que cinco mil pessoas que te seguem e aí talvez dessas cinco mil pessoas talvez tenha umas mil que são super fãs e aí quando você lançar alguma coisa essas mil pessoas que são super fãs podem comprar o seu produto se você é um fotógrafo curtirar fotos de paisagens você poderia ensinar por exemplo em um curso como tirar fotos da mesma forma que você faz e aí aquelas pessoas que gostam do seu trabalho talvez elas realmente queiram fazer esse curso e se você cobrar por exemplo quinhentos reais no curso vai ter muita pessoa pagando esses quinhentos e você consiga tirar dali cinquenta mil reais desse lançamento então esse aqui é uma ideia bem interessante você cria comunidade cria tribo que gosta do seu trabalho e o interessante dessa ideia desse conceito é que você não precisa de milhões de pessoas te seguindo você pode nichar você pode ser bem específico e falar com aquelas pessoas que realmente amam o seu trabalho e aí vão ter algumas pessoas que até gostam do que tu faz mas não são super fãs e essas pessoas de vez em quando vão comprar um curso seu ou alguma consultoria algum serviço talvez eles te contratem de vez em quando para tirar as fotos para você mas o que acontece é que esses super fãs eles vão te dar a base do seu orçamento da sua receita e os outros fãs que não são tão fãs assim eles vão comprar de vez em quando os seus produtos mas aí você percebe que você pode ter essa base e você pode ter o restante que vai te ajudar a ter mais receita e Rafa o que eu faço com essa receita legal com essa receita você pode viver um pouco com essa receita porque você está usando a sua energia do seu tempo para criar isso tudo mas você pode também reinvestir nessa comunidade você pode chamar mais pessoas para participar da comunidade por exemplo fazendo anúncios e reinvestindo capital nesse projeto porque no final você quer trazer isso para mais e mais pessoas certo? bom mas vamos lá o bom disso tudo é que você tem essa permissão de ser bem específico e conversar com essa comunidade que realmente gosta do que você faz você percebe que você não precisa agradar todo mundo que você nem deve agradar todo mundo que você deve ser pegar os seus valores pegar suas crenças e realmente colocar isso ali realmente ser o melhor possível para aquelas pessoas que te seguem legal? bom pessoal esse aqui é mais ou menos a técnica e a tática você pode aí e deve servir essa tribo bem específica e aqui eu também quero ser bem transparente e explicar que é exatamente isso que eu estou fazendo antigamente há um tempo atrás eu falava muito de investimentos em imóveis de como atingir liberdade financeira através dessa ferramenta e aí eu desenvolvi essa tribo de pessoas que gostavam muito disso hoje em dia depois de um bom tempo eu resolvi sair dessa área dos imóveis mas aí eu vim para essa área do desenvolvimento pessoal e também vou falar bastante sobre liberdade financeira sobre negócios sobre marketing e agora eu preciso criar essa nova base de fãs de pessoas que gostam do que eu faço e aqui eu estou sendo bem transparente em relação a sim, futuramente depois de ter postado muitos vídeos entregando muita coisa de graça muito valor depois de ter desenvolvido esse relacionamento que é necessário para construir essa base de mil fãs fiéis a minha intenção sim é lançar cursos é lançar consultorias é lançar mentorias para ajudar as pessoas ainda mais e eu vou cobrar por isso e eu vou ser remunerado por isso e uma vez que eu tiver esses mil fãs criados é bem provável que se eu lançar um produto de um curso de 500 reais muitos deles vão querer comprar vão querer me ajudar por quê? porque eu já ajudei para caramba porque eu fui super honesto e super útil para eles através dessa comunicação através desses vídeos que eu produzo semanalmente então se você quiser pegar sua paixão e transformar ela numa realidade a minha sugestão é que você pegue esses conceitos e ideias e comece a aplicar na sua vida e isso não é válido só para quem está no mundo de empreendedorismo online como é o meu caso ou no mundo de ser um professor na internet isso vale para qualquer área como eu falei antes artesãos podem usar isso podem usar sim a internet para se tornarem artesãos fotógrafos músicos designers então existem aqui infinidades de categorias e pessoas que podem usar isso a minha intenção aqui foi te explicar esse conceito explicar ele de forma bem simples e o que você precisa é simplesmente identificar um grupo de pessoas que tem um problema que tem uma aspiração ou identificar uma coisa que você gosta muito de fazer no meu caso eu gosto muito de aprender ideias novas de desenvolvimento pessoal de conhecer mentores novos que podem me ensinar uma ideia diferente que pode me ajudar a transformar a minha vida e agora eu estou pegando essas ideias e transmitindo elas para vocês aqui de forma simples prática e eficiente para que você consiga pegar isso e aplicar no seu negócio ou aplicar na sua vida ou aplicar aonde você queira aplicar e você possa ir se transformando com o passar do tempo eu não sei quais são as suas paixões mas aí você pode muito bem transformar essa paixão em um negócio a internet é um excelente meio para fazer isso bom pessoal eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo espero que você tenha entendido essa ideia dos mil fãs fiéis se gostou se entendeu deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou e pegue essa ideia pegue esse conceito e comece a pensar em como que você vai aplicar isso no seu negócio na sua vida qual paixão você vai pegar e vai aplicar isso qual que vai ser a plataforma que você vai usar de base para desenvolver isso vai ser o youtube vai ser o instagram vai ser o facebook vai ser através de e-mail e-mail marketing então existem centenas de opções e é bom você ir escolhendo isso e é bom você decidir ser servir essas pessoas servir esse público que gosta do que você faz e servir essa galera mesmo que inicialmente ninguém te pague por isso porque esses fãs fiéis eles vão ser construídos com o passar do tempo eles precisam confiar em ti eles precisam saber que você vai estar lá para para ajudar eles quando eles precisarem legal mas é isso então eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado do vídeo deixa um comentário compartilha esse vídeo e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais tchau 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 tchau